Amor, eu tenho Paratida, quando eu passo e vejo ela Debrossada na janela da vontade de passar a mão Nos cabelos dela Já não consigo nem dormir Se me deito quando ela for sonhar Pois faria tudo isso só pra te amar Debrossada na janela da vontade de passar a mão Debrossada na janela da vontade de passar a mão E ae, 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 ae. E ae, 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 ae. E ae, 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 ae. Eu vou te balançar, te faço um caponé Quando o mundo for dormir, te dou um café Quando se levantar, eu vou me dar na boca pra tua ser Eu vou te balançar, te faço um caponé Quando o mundo for dormir, te dou café Quando se levantar, eu vou me dar na boca pra tua ser Eu vou te balançar, te faço um caponé Quando o mundo for dormir, te dou um café Quando se levantar, eu vou me dar na boca pra tua ser Eu vou te balançar Eu vou te balançar, te faço um caponé